Fala galera do Youtubeczymb! Bem-vindo galera! Aqui quem fala é o Steves Games E com miguu, o Steves Games! Fala galera! Eu não deixei o Marco falar mas tudo bem Fogale! Oi, oi! Oi caralhara! O Fantástico Games Que ai o galera do Youtube Estamos em um vídeo Com toda a galera Assim tipo, os 4 capitulos Eu sou super doido! Nova série só faltou, eu vou com um kit ai, começou, começou ai, sorte de dia, beleza vem lá, vem lá, vem lá, não sei se vocês tem mas eu tenho kit, eu tenho kit eu falei também que tinha, mas ainda eu não, eu não tenho nada pera ai, cadê vocês? ai, tomara que eu não morra gente, tem um problema tem um problema vamos falar, vamos falar devagar porque não da pra entender nada pode ser? pera ai não, tem um time aqui tem um time aqui tem um cara já ai, pera, eu quero matar esse cara, mano tem um time querendo matar mata ele, ai derrubei um derrubei um, derrubei um o cara ta muito bom derrubei um, cadê você Pedro, cadê você eu to vendo, eu to te vendo vai pra esse cara, mata ele, mata ele, mata ele vai, vai, mata, 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 mata mata ai, mata ai nossa, velho galera, desculpa que ela Marcos, você ta ainda na chamada? eu, eu to vivo ainda boa, boa boa, boa, boa eu to vendo, o Marcos ta ali, o Marcos ta ali vamos pra lá, vamos pra lá vamos pra lá, vamos pra lá vamos pra se encontrar, vamos todo mundo se encontrar volta, volta, volta volta, 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 volta ai caramba vocês vão se encontrar onde, gente? ó, a gente galera, espera um pouquinho tem um cara, tem um cara onde tem um cara tem um cara, tem um cara onde boa, boa, boa quem morreu, quem morreu? acertei ah caramba quem morreu pessoal? ninguém morreu ninguém morreu ninguém morreu tá gente, calma tem um cara aqui, ele quer me matar eu sei, eu to vendo, eu to te vendo eu to vendo, a gente tem dois atrás de você Aquele cara tem o... Cara, vocês estão onde? Matei, matei, matei A gente tem um lugar aqui Vocês estão nessa ilha Ai meu Deus, o cara vai me matar Ah, não, ferrou Morreu O cara deve ter ovo Fica gravando a gente, Marcos, se você morrer Tô gravando Meu Deus, o cara vai... Nossa, ferrou, galera Me ajuda, mata ele, por favor Por favor, me salva Não dá pra chegar aí Tá, ó, eu tô com fogalha aqui, tá? Só pra avisar Vai, vai, boa, boa, boa Eu não tô com ninguém Comba lá, comba lá Galera, vocês estão num deserto? Vocês estão num deserto? Sim, sim Boa, boa, boa Que ilha vocês estão? Caraca Vocês estão com ilha Ó, ó, você é o Fantástico, né? Aham Pera Ô, ô, o Marcos, você morre? Marcos morreu Não Sabe, Marcos, fica gravando, gente A gente vai matar os Jarbas Eu e o Fogales Vênus, tem cinco jogadores Tem nós quatro e mais um Nós três, né? Marcos, você morreu Ele morreu E nós três e mais dois Ai, então só tem... Ei Ô, só tem... Fogales, tem quem atrás Pedro, Pedro Fogales, cara atrás Ah, ah Ah não, não Cuidado, cuidado, cuidado Água, água Boa, boa, boa Valeu, valeu Aqui, aqui Cara, atingiu o cara Atingiu o cara Mata Nossa Matou 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 Meu Deus Só faltam os dois Quatro Caraca Não, só tem dois, três Nós dois Eu e o Túlio Só tem vocês dois Só tem vocês dois Mas eu morri Porque tem mais um Tem três jogadores Não, tem três Galera, tem três jogadores Gente, tem vocês três Não, tem... Tem três espectadores Tem três espectadores Quem morreu? Fantástico Marcos, tem dois jogadores, velho Oi? Só eu e você Ah, tem dois jogadores Tem dois jogadores Eu e você, Túlio É você e o Pedro Por que você não foi Chegou? Ah, encerrou Vamo pro centro Vamo pro centro Vamo pro centro Ah, eu tô te vendo Tô te vendo Tô te vendo Calma, não vou te matar Vamo pro centro Fazer o PV pro final Velho, por que você tá subindo? Beleza É só ir pro centro Olha, eu fui o primeiro Então Você já chegou Fantástico Túlio Túlio Vai pro meio Tudo Tá, beleza Eu vou rapar aqui Ah, encerrou Nossa Deu muito lag agora Você não vai morrer não Que foi? Que foi? Colocou o bloco e voltou? Que foi? É, coloquei o bloco e voltou Isso aí Pera Galera Olha só Galera Só pelas kills épicas que o Pedro A gente fez Já deixa o seu like aí Deixa o seu like aí Favorito esse vídeo E entra no nosso canal Que o Marcos Eu tenho certeza que ele vai deixar na inscrição Né, Marcos? Como que deixa na inscrição? Quando tu me criou o canal Quando tu me criou o canal É, se eu que... É É, quando eu que... É pra onde você cai, não Vem pra cá, Túlia Tem água aqui pra você pular Túlia, túlia Pula lá Eu tô indo pro meio, mano Me espera Ah, é só pular na água Pula na água Eu vou pular Que não? Sou eu Velho, olha com o que que eu tô fazendo a minha... É só pular na água Eu não vou atirar Tô falando Eu não vou te matar Você nem precisa pular na água Dá pra você pular na ilha Aí, não me mata Beleza Não me mata, tá? Eu vou te matar Ó Ó Tô aí algumas coisas, ó Eu tenho... Fica aí Dá uma massa dourada pra mim, pra aí Rapidão Dá uma massa dourada Uma? Galera, galera Depois a gente vai gravar outra partida Vai, vamos Vai Não, mas espera, velho Cara Eu rapei tudo Eu vou dropar algumas coisas pra você E você vê o que você quer Ei Tá, ei Dá pra vocês matarem, louco Tá bom Pera aí Ah, mano Não, o Fogalho já quer trenta, né? Ou assim É Fogalho É esse o objetivo do jogo Fogalho já quer batalha Ô Marcos Você tá gravando É esse o objetivo do jogo Tá gravando a gente Me matar É verdade Claro que eu tô gravando Claro que eu tô gravando Então assim Ô Marcos Dá uma pausa nesse vídeo Aí você volta quando a gente tiver batalhando, ok? Não Meu move maker deu problema Por isso que eu não tô mais com intro nada Ah, beleza Então vamos lá Vai PVP não Você já tá preparado? Não Você não tem espada O que você tá fazendo, Tião? O que você tá fazendo? Ai, já falei Caiu O Pedro Você chegou no limite de altura e bugou o bloco, né? Ô velho, mano O Pedro Nossa, valeu, hein? Não, é Algumas coisas aí Força Começa o PVP logo Começa o PVP logo Tá bom, vai Eu dropei os diamantes aí no Void Tá, três Dois Um E Começa Começou 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 o Túlio Começou o PVP Começou o PVP Já combei, já matrei Ai, ferrou Ah, morri, mano Porra Cali Cali